Bom, estamos conversando com o Brito, que é um campeão de wingsuit, ele é um homem pássaro, você voa mesmo, não é isso? Exatamente, o wingsuit é um traje que a gente usa e com esse traje a gente pode transformar a nossa queda, ao invés de a gente só afundar, a gente consegue deslocar para frente, então é um macacão de asas, a tradução de wingsuit é um macacão de asas. Quando na escola de samba trouxeram aquele cara que voou, tinha uma máquina atrás, é parecido não, o cara passou o sambódromo todo, você lembra disso? Não, eu lembro, ele voou, mas ele não usou o wingsuit, ele usou uma máquina para voar, uma coisa bacana do wingsuit é que a gente usa essa roupa e não tem máquina nenhuma, é o peso do corpo da gente, a gente consegue transformar essa energia da gravidade para ter um deslocamento horizontal. Você pode cair em lugar difícil? Como é que você se dirige? Não, não, na verdade eu vou com ele até uma certa altura, depois eu abro paraquedas. Tem um cara no mundo que ele pousou num monte de caixa de papelão, mas foi uma, foi um estante, assim, foi uma coisa... Que casualidade! Na verdade ele projetou tudo, ele fez uma super estrutura, se preparou muito e fez isso, é um cara, mas todo o resto dos seres humanos que vão de wingsuit, eles abrem o paraquedas e depois pousam com ele. Como é que é a roupa? Ela é feita com um material semelhante ao do paraquedas, só que mais reforçado, de uma maneira que ela canalize o ar, ela infla na medida que você começa a cair, né, e é uma arte, né, eu particularmente compro as roupas já feitas, né, são poucas pessoas no mundo que fazem, hoje em dia a gente tem que comprar até fora do Brasil, tem que importar e funciona muito bem, né. Como é que pintou na tua cabeça? Hoje eu vou voar, vou fazer o wingsuit, como é que... hoje eu quero voar, como é que começou essa vontade desse esporte? É um esporte. É um esporte, eu acho que é uma atividade também, no sentido que não necessariamente a gente busca competição o tempo inteiro, é uma maneira muito bacana de você curtir o planeta Terra, de você sair, porque o wingsuit você pode sair de um avião, que é muito legal, ou você pode sair de uma pera, Então, por exemplo, eu salto toda a pedra da Gávea e vou planeando até a praia, né, eu, mas tem um grupo de brasileiros que faz isso, eu não sou o único, e é uma coisa muito legal, assim, e o que acontece que a gente, eu comecei no paraquedismo, já tem 18 anos, depois de 10 anos no paraquedismo, aí eu comecei a pensar no base jump, que é você salta de pedra, Só que acontece que você salta de pedra e, às vezes, as montanhas não são tão altas, você não aproveita tanto o tempo de pedra, de queda, aí você usa o wingsuit e aumenta muito esse tempo. Então, por exemplo, se eu vou agora saltar da Gávea, não agora que tá de noite, mas se eu for saltar de dia na Gávea, eu vou fazer uma queda de 3 a 5 segundos, e vou ter que abrir o paraquedas. De wingsuit eu vou voar 50 segundos, 1 minuto, e eu escolho onde eu vou, depois eu abro para o paraquedas e pôr na praia, porque é a ideia. O pão de açúcar é possível? Eu acredito que é possível. O corcovado? No corcovado eu já saltei de wingsuit, eu e outros brasileiros, são outros atletas, já saltaram, eu não sou o único, mas a gente sai do corcovado e pousa ali perto da lagoa, ali na Ípica com autorização, tudo, é um salto bem, bem bonito. Na Pedra da Gávea dá para saltar também, de wingsuit, o pão de açúcar de wingsuit ninguém ainda saltou. É uma ideia. É uma ideia, é uma ideia. Acho que o mais difícil é achar o pulso ali embaixo, perto, para falar a verdade, tem muito mato ali embaixo, assim, bem fechado. Bom, sucesso no seu novo esporte, né, é uma coisa que quase ninguém faz, você é um campeão, você é gente carioca. Obrigado. Eu gosto muito do Rio de Janeiro, uma coisa legal que o Rio, ele com a Pedra da Gávea virou uma meca dos wingsuiters do mundo. Os melhores praticantes, eles vêm realmente aproveitar a Pedra da Gávea. E alguns já aconteceu, eles chegaram e falaram assim, pô, eu vou treinar um pouquinho mais antes de voltar aqui. Tem a coisa do calor, tem a coisa da umidade, é um salto bem interessante e ele fica bem no Rio de Janeiro. Isso me torna muito orgulhoso. Eu a vida inteira sempre admirei muito os saltos lá de fora, tinha que viajar. Hoje em dia o pessoal vem de fora e pede assim, pô, Brito, me leva lá na Gávea, eu quero saltar lá, eu acho isso muito legal. Recentemente eu consegui chegar a 300 saltos ali, de wingsuiters da Pedra da Gávea, todos eles tranquilos, sem problema nenhum. Bom, obrigado pelo papo, muito lucidativo, que é uma coisa que eu não conhecia. Bom, conversamos com o Ícaro, é bom, né, Ícaro? Ícaro que voa, né? O Ícaro Brito, olha aí, gostou? É, pena que a história do Ícaro não terminou boa, né, mas tudo bem. É o Ícaro, o Ícaro Carioca, né? É o Ícaro Carioca, Brito, nos deu um papo, ele é gente carioca, Fernando Resch. Ah, moleque! Ah, moleque, fiz uma filmagem irada, tu! Tu não viu do lado não? Eu te vi, eu morri, eu olhei assim, ó. Eu tava, eu olhei pra cima, aí você mais em cima. Ai, uai, dá pra voar. Pô, eu cheguei do teu lado, eu, ah, gritando, você não viu não? Mas eu te vi, eu fiz assim.